Olá pessoal, tudo bem? Todos nós sabemos da importância em se manter atualizado e sempre procura as respostas através de evidências científicas. Mas você sabe o quão valioso isso pode ser para a tomada de decisões? Saber procurar e pesquisar as informações corretas também é um desafio, principalmente para o público que não tem tanto acesso aos meios acadêmicos. Essa é uma chamada para um vídeo super legal que está por vir. Iremos falar sobre acesso à ciência de forma simples, confiável e da maneira correta, principalmente para o público em geral. E aproveitando que estamos falando sobre ciência, convido vocês para participarem da 7ª Jornada de Patologia da Unifesp, organizada pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Patologia da Escola Paulista de Medicina. Este ano, o evento trará como tema Ciências Ômicas e Imuno-Estoquímica, aplicadas na patologia investigativa. Vejo vocês!